Eis que ele vem! Eis que ele vem com as nuvens! Ele vem! Apocalipse 1, versículo 11. As desigualdades e insanidades humanas já estão expostas na rua, antes do espetáculo. Não vai sobrar nada! Tá todo mundo dizendo que é o fim da trilogia, eu não sei se é... As dores humanas começam a ser deflagradas com a peregrinação de João. Não o profeta, mas um João qualquer. Um homem comum, um homem como eu, um homem de fé, que pode ser o homem lá do Nordeste, que peregrina. Um João brasileiro, à procura de uma anunciada e prometida Nova Jerusalém. Dou de comer a quem tem fome, dou de beber a quem tem sede. Eu faço a noiva, e o nome dela é esse mesmo, a noiva. Era necessário um personagem bom, um personagem de um pouco mais de luz, porque não são só os maus que vão entrar nessa jogada, né? Num outro momento, um sonhador João começa a perceber que os caminhos serão duros. Um quartinho de hotel barato é visitado por um anjo poderoso que o convida para ser testemunha das agruras dos homens. Seus crimes, o castigo. Isso é preciso sim. Eu preciso que você testemunhe umas coisas aí. Toda essa barbárie que acontece hoje, que não é só do apocalipse bíblico, mas que está aqui, está aí na cidade, no São Paulo, no mundo. O anjo poderoso, por exemplo, que é o que eu faço, ele vem como uma espécie de um vingador, assim, de um doutrinador, que através da palavra divina, a palavra de Deus, ele vem para exterminar as impurezas e as maldades que estão aqui sobre a terra. E, ao mesmo tempo, é uma mistura de polícia, uma mistura de religioso, uma mistura de marginal. Conforme as improvisações foram caminhando, os personagens que iam surgindo tinham mais a ver com a marginalidade da avenida São João e da Amaral Gurgel, enfim. Das grandes avenidas. Das grandes avenidas, dos grandes subúrbios, das grandes periferias de São Paulo, do que mais exatamente no plano mítico, histórico. É um apocalipse daqui, de São Paulo, assim, desse fim de mundo que a gente vive. E o espetáculo foi ficando barra pesada, barra pesada, a gente começou a falar que era o apocalipse da avenida São João. É isso, ele vem com as nuvens, em todos os olhos do verão. Atores e espectadores caminham juntos por corredores lúgubres e sujos de um presídio desativado, onde todas as devassidões, tentações, pecados, se permitiram. Nós saímos pra Vidona aí fazendo umas pesquisas, assim, tipo, nós íamos... Eu fui muito em boate, na Amaral Gurgel, conversei com muitas travestis. Eu fui pesquisar na Cracolândia, nos presídios, no chefe de gangue, nos matadores. Paralelo, assim, aos ensaios, a gente começou a fazer um trabalho no Carandiru com os detentos, que era dar aula, todos os atores e também o pessoal da oficina, direção, começamos a dar aula para os detentos de teatro. A maior tristeza ao estar no Carandiru é ver o grau de carência, assim, porque é como se a gente pegasse um monte de gente, jogasse no lixo e dissesse assim, essas pessoas não prestam, essas pessoas são o mal, então elas estão aqui e aqui elas vão ficar. A gente viu que tem coisa boa lá também. E é chegada a hora, julgamento final. Tenei a Deus e tributai-lhe a glória, pois vai chegando a hora do julgamento. Mas não é Deus quem irá julgar, e sim um juiz, tão humano ou quem sabe tão um pecador quanto os julgados. Como que seria um juiz, né, para julgar o juiz no final, julgar os vivos e os mortos, né? É meio complexo, assim, acho que é quase mítico, então ele é um personagem que fica num limiar entre o humano e o mítico, assim. E ninguém é perdoado, nem a prostituta, nem os medíocres, os brasileiros não tem culpa de ser brasileiros, nem os desvalidos, nem a besta, nem o próprio juiz. Esses personagens foram sendo criados em workshops que a gente não sabia se realmente eles iam ficar para a montagem ou não. A criação das cenas, a criação da dramaturgia, e isso estar junto com os personagens, partiram desse diálogo constante da direção da dramaturgia e dos atores. Esse processo de criação do espetáculo é o que a gente chama de processo colaborativo. No fim, um público um pouco atônito, desentendido ou auto-julgado, aplaude o elenco que está do outro lado da rua, fora da cadeia. A gente utiliza muitos símbolos para pegar os ícones do que é o Brasil hoje, do que se valoriza hoje no Brasil, e tenta e destrói isso de uma forma, mas aí ainda estou me perguntando o que resulta disso. Uma cadeia, uma coisa assim, é bem apocalíptico, o visual é perfeito, a sonografia é maravilhosa, o espetáculo realmente vale a pena, é bom mesmo. E cada um sai pensando sobre sua própria atuação em cada um dos apocalípticos dias desse final de milênio. Acho que fala desse momento, desse lugar que a gente vive, assim. Ah, Senhor, guia-me no Teu caminho. Eita em meu ouvido a Tua palavra.